Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Sorteio do número correspondente à coluna número 1 do Super 7. Bola preta, número 7. Bola no suporte, o globo sendo identificado para o sorteio do número correspondente à coluna número 2. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Você ganha prêmio a partir de 3 acertos no Super 7, hein? Fique de olho na sua aposta e boa sorte! Bola verde, número 3. Ellen, nossa garota da sorte, apresentando você, conferindo aí no detalhe. Vamos seguir sorteando agora. Agora, passaremos ao sorteio do número correspondente à coluna número 3. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Super 7 com sorteios às segundas, quartas e sextas, a partir das 20 horas, no horário de Brasília. Bola marrom, número 4. O prêmio está acumulado, pode sair para você hoje, hein? Sorteio do número correspondente à coluna número 4. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. E aí está com sorte, está marcando. Na sequência, tem Loto Fácil, último sorteio desta segunda-feira. Bola branca, número 0. Calma, você ainda tem chances. Tudo pronto para o sorteio do número correspondente à coluna número 5. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Bola verde, número 3. Você ainda tem chances. Passaremos, então, ao sorteio do número correspondente à coluna número 6. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Já foram realizados os sorteios da Kina, da Loto Mania. Agora você conferindo, Super 7. Bola preta, número 7. E agora, sortearemos o número correspondente à última coluna, a coluna de número 7. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Pode ser agora. Este prêmio pode sair para você. Boa sorte! O globo girando, você chamando, a sorte chegando. Bola verde, número 3. Obrigado, Ellen. Vamos agora confirmar os números sorteados no concurso 423 do Super 7. Coluna 1, 7. Coluna 2, 3. Coluna 3, 4. Coluna 4, 0. Coluna 5, 3. Coluna 6, 7. E coluna 7, número 3. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado.